E aí, torcida tricolor, as férias acabando, a gente já falou aqui que a renúncia seria a melhor opção para Santa Cruz, a renúncia do presidente. Isso pelaquela conversa que a gente teve com alguns apaixonados e patrocinadores do Santa Cruz. Então, para essa união, precisa muito desse afastamento, para os tricolores voltarem em massa para as bandas do Arruda. E o Santa Cruz vai ter que contar muito com sua base. E o filho do meia Marcelinho Barros, que participou do acesso do Santa Cruz em 99, o Lucas Vinícius, ele pegou o apelido do pai, para jogar como meia atacante, 19 anos. O Roberto Fernandes lançou ele, colocou ele para jogar como um profissional no Santa Cruz, aproveitou a oportunidade. E tem outros, tem o Neto, tem o Jaime, tem vários atletas aí do Santa Cruz que podem subir e ajudar muito essa formação. Fazer essa mistura aí dos mais experientes, que é o Pipico, com essa juventude que vai dar o gás e aproveitar, ver o que o esporte está fazendo. O que está ajudando muito o esporte aí é a base. Pernambuco sempre foi de base. A gente era exportador de atletas para todo canto do país, para o mundo como um todo. Visto aí, Hernandes, que jogou na Europa, e vários atletas, campeão do mundo. E o Santa Cruz tem esse celeiro. Então tem que agora, nessa dificuldade, aproveitar essa oportunidade. dar chance a esses atletas, para que mostrem o seu valor, para que iniciem os campeonatos, iniciando pelo Pernambucano. E o principal campeonato do Santa Cruz, que já foi dito aí pelo diretor executivo contratado, que é a Série D, é entrar, disputar e ter o acesso. O Santa Cruz é gigante para estar apenas disputando essas Série C, D. Não existe isso, é entrar para disputar pela tradição, pela camisa, pelo celeiro de jogadores. Você não pode, de maneira nenhuma, pensar diferente disso. Agora, tem que se unir. Porque o Santa Cruz, qualquer time, em desunião, briga interna, cheio de problemas já, dívidas, cheio de confusão, ainda ter briga de próprios torcedores, de próprios diretores, por vaidade, por não aceitar algumas opiniões. Não, isso não pode acontecer. Tem que juntar todo mundo, tem que irmanar todo mundo, tem que fazer o Santa Cruz forte, como o Santa Cruz sempre foi, sem briga. Conseguir aí um presidente de consenso, juntar as duas partes. E me lembra muito quando o Valber assumiu o Náutico, que desagregou lá. O Náutico foi para a Série C, ele saiu, pediu licença. O Náutico hoje está disputando campeonatos e voltando a ser campeão pernambucano, voltando a ter chance de voltar para a elite do futebol. E isso pode acontecer o mesmo com o Santa Cruz. O pessoal aí vê qual é a melhor opção, se unir em prol desse nome e lançá-lo como presidente do Santa Cruz, para que todo mundo se ajude. A gente tem pessoas aí que matam e morrem por Santa Cruz. E o Santa Cruz não pode estar nessa situação. Mas é isso, galera, Tricolor. A gente vai estar por aqui sempre atualizando algo que passe, que tenha de bom aí para o Santa Cruz, para essa reconstrução. Tá certo? Curta, compartilha, o canal está crescendo. Tamo junto. Até quarta-feira. Quarta-feira a gente está por aqui de novo. Um abraço. Se inscreve, viu? Tchau. Tchau. Tchau.